Olá, graça e paz, que o Senhor abençoe sua vida hoje e sempre, que essa semana seja uma semana de ânimo pra você, mas pra isso nós precisamos buscar a palavra de Deus, nós precisamos estar próximo do Senhor Jesus Cristo e se alimentar dela, né? Então, diariamente, assim como nós precisamos do alimento sólido, nós também precisamos do alimento espiritual, que é muito maior e muito melhor pras nossas vidas. E eu quero compartilhar com você um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, que diz o seguinte, Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele mostra aqui a fidelidade de Deus para comigo e para com você. Por quê? Porque ele nos chamou para ter uma comunhão com Jesus Cristo, seu filho, seu filho amado. Ou seja, Deus nunca quebrou a sua aliança conosco, né? A aliança que Deus faz diante de todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, nunca foi quebrada por ele, mas foi quebrada por nós. E então ele envia o filho dele para que nós tenhamos comunhão com ele, ou seja, para que nós tenhamos um relacionamento diferente agora com Deus. E vejamos bem, a igreja de Coríntios era uma igreja complicadíssima, com diversos problemas morais, espirituais, teológicos, né? Então Paulo aqui está iniciando essa carta dizendo, olha, que Deus é fiel, seja fiel também. Por quê? Ele nos deu o filho dele, o filho que se tornou carne, que tomou a forma humana somente para vir buscar eu e você, por amor. Como o Berkoff disse, acho interessante essa fala dele, que ele diz que existem dois aspectos da vinda de Jesus Cristo para a humanidade. A primeira é o amor de Deus, né? E a segunda é a justiça de Deus. Ou seja, são essas forças que moveram Deus a vir buscar eu e você. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo, olha, ele é fiel, ele chamou vocês para ter um relacionamento com ele. Por que que vocês vão continuar andando como se não o conhecesse? Andar com uma pessoa e não ter um relacionamento com ela? Não tem jeito, na verdade. Nós que somos a noiva de Cristo, que noiva é essa que não tem um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo? Uma dedicação a esse noivo, a expectativa da volta desse noivo. Ou seja, Deus, ele é fiel conosco, irmãos, e nos trouxe a comunhão com o filho dele. E não existe nada maior na criação do que ter comunhão com o filho dele. As duas maiores revelações de Deus nas Escrituras é Jesus Cristo e a igreja dele, a qual eu e você fazemos parte. Vamos continuar sendo fiel, porque ele é fiel com a gente. Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça você. Que seja um dia fortalecido no poder do Espírito Santo. Deus abençoe você. Fica com Deus.